O domingo foi de futebol e festa na Acrobe, tudo por conta do torneio das torcidas organizadas de Marabá. O evento reuniu no campo a galera que geralmente fica na arquibancada. E olha só quem estava por lá, Silas Cabral fechando o gol, viu? Participaram as três torcidas do Águia, que são a Toã, a Garra Azul e a Jovem Águia. Além do Paysandu Marabá, Leões Marabá e A1 Sports, que entrou como convidado. Pois é, e nessa história de convidado, o A1 Sports chegou na final e quase leva o título. Mas a campeã mesmo foi a Jovem Águia. Os meninos fizeram bonito e não sofreram nem um golzinho, viu? Mas não foi fácil não. O título só veio depois das cobranças de pênalti. E embora a Jovem Águia tenha levado a melhor... É campeão! É campeão! No final, todos saíram vencedores por conta da união que reinou nesse domingo. A organização reuniu com vocês, vocês que operam. As torcidas, parabéns as torcidas, torcida já, parabéns ao time campeão. Parabéns ao Paysandu de Marabá, Remo, toda a galera que compareceu. Eu acho que o evento, galera, só acontece por causa dessa mobilização. Então, queria parabenizar todos vocês e agradecer o convite e a presidão da imprensa aqui de Marabá, galera. E vale dizer que esse foi só o primeiro de muitos torneios que virão. Afinal de contas, o show tem que continuar.